Gracinha de Deus, olha só, Gracia, você está com a sandália grande e os pés pequenos. Olha o tamanho dos pés. Mas que coisa. Mas, meu irmão, você comprou esse sapato no Japão, na China? Ou essa sandália, eu comprei o tamanho 35, mas agora eu já aprendi, eu tenho que comprar 33. É, gatinha. Ela estica, quando a gente vai calçando, ela vai esticando, esticando. Então, quando vocês for comprar também, vocês não compram o tamanho do pé de vocês. Eu estou dando uma dica. É, gatinha, você está dando uma dica. Olha, tem que comprar pequena. Dois números menores que eu pego de vocês, porque quando você for calçando, ela vai esticando, olha. Vai ficando estranha, mas ela é que eu gosto. Vai ficando estranha? Ei, gatinha. Gatinha, hoje nós vamos fazer uma grande brincadeira hoje. Vamos. Vamos receber hoje os cem mil inscritos pelo YouTube. A gente vai agradecer hoje, daqui a mais tarde. Agradecer os povos. Pelo mais tarde. Os povos pelos cem mil inscritos no YouTube. Și tchau, tchau. E aí E aí Obrigado.